Valendo, vem. Valendo, valendo. A equipe 2 tá valendo já, vamos lá. Vamos lá? Então, vocês tem que montar o código lá. O senhor não pausou, professor? O senhor pausou com eles lá. Não pode fazer não. Não olhe pra mim não. Aqui, olha o mouse aqui. Pega no mouse aqui, ok, Manuel? Quero vir aqui. Onde é que é ser o parado dessa posição? Ui, 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 ui. Onde é que é o negócio do código, cara? Vamos lá, pessoal. O que é da equipe aqui? Vamos lá, rapaz. O tempo tá passando. Não, só um momento. É o pisca LED, tá? Não, só um momento ali, ó. O sabor do verde tá... Não é água mais rosa. É sabor. É sabor da água . O sabor tá o quê? Eu não ouviu a peça. Obrigado. Vamos lá Dois minutos, já está em dois minutos Já passou os 30 minutos Então, mas aqui já está certo É só lembrar onde é que fica o número O nome da Bota aí pra ver se vai Agora é só Aí é verificar, tá? Ele está verificando se tem erro no código Realmente tem erro no código ali Ele já sabe Não, vai fazer o código não Ele vai só montar ali Vai fazer o código Eu deixo de casa pra ainda entender E aí você vem, né? É rico, é rico Ó, preste atenção Depois que faz a montagem Vem pro código aqui Tem que modificar só uma coisa É só uma coisa que precisa modificar Então tem que botar a porta Onde é a alta a saída? Se você escolheu os 10 ou 10? Então, 10, então Onde é? É aqui no lugar do alto Você tem que apagar o alto Não, tem que ser Na mesma escala Quando chegar o concurso de projetos Aí cada um faz o projeto Aqui é ter que seguir Exatamente o mesmo O projeto Não carregou Não carregou E aí, o que é? Ó, ó Um ponto importante Ele conseguiu compilar Não tem nenhum erro no código Mas não está o quê? Funcionando Entendeu? Então, assim A linguagem de programação Não tem nenhum O compilador Não detectando nenhum erro Mas a lógica Não está por seu nome Entendeu? Então é só pra vocês entenderem Que é mais importante a lógica Do que a linguagem Está por seu nome Porque tem alguma Porta errada lá É, tem informação É, a informação Não tem nada É, é 5 minutos 5 minutos Eu vou dar uma ajuda pra ele Porque senão Entendeu? 5 minutos 5 minutos, ó Abra o código novamente Do Blink Arquivos Vamos lá Arquivos Arquivos Exemplos No arquivo Exemplos Básicos Basicos Primeiro E Blink Abre aí Deixa ele abrir aqui Ah não Porque você já está com ele aberto Fecha aqui Fecha aqui Não Vai lá de novo Arquivos Exemplos Básicos E Blink Abre aí Pronto É só mudar aqui LED Build Para o pino Que você colocou No caso era aqui É aqui Que eu vou botar dentro Nos outros também Nos outros também Ali embaixo Tem mais de dois condições Nos outros também Os caras É um 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 Mas a gente Carrega A gente Que o A gente Que o A gente Que o A gente Carrega Agora E agora Vamos Lá Já Tem que Coisar Aqui Lá O Che Ó Já Carregou Era para funcionar Ali Carregou Olha para cá Quem não está funcionando A montagem Tem alguma coisa errada Aqui na montagem E aí O que E aí O que Que está errado Na montagem Não é o led Não que está Invertido Não Não o led Não aqui 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 já foi O código já foi Não o led Não No Aqui Então Está correto Está correto Aqui colocou 10 Não é 10 É Está certo E aí Fizeram Cabalacha Cadê Deixa eu ver aqui Fizeram Isso rapaz Então só Tem que ajudar Menos um pouco Foi Aqui ó Aqui já passou De sete Já passou De sete Aqui É Aqui está Mal contato Mal contato Mal contato Vou ver aqui 7 minutos E 30 segundos Está funcionando Está funcionando Thank you Thank you